E então as pessoas começaram a tweetar, ah, você desculpa, Scal, eu vou te derrubar. Eu falei, ou seja, eu posso desculpar para um jogador de NBA, esses caras são bem bons, mas eu não desculpo comparado com você. Você? Você desculpa comparado com mim. Eu desculpo comparado com o Derrick Rose e o Russell Westbrook e aqueles caras. Conheça hoje a história de um cara que é considerado um dos piores jogadores que a NBA já viu. Brian David Scalabrine, nascido dia 18 de março de 1978 em Long Beach, Califórnia. Ainda muito jovem, ele se mudou com a sua família para morar em Washington e desde cedo já era amante de esportes, principalmente basquete, porém odiava a escola. É um fato que ele mesmo assumiu tempos atrás em uma entrevista. Ele jogava tão bem na época do colégio que ele chegou a aposentar a sua camisa. Após uma boa passagem na escola, tendo bons números, mas não chamando tanta atenção suficiente para ganhar uma bolsa de estudos para uma faculdade, ele se matriculou em 1996 na Highline College, que foi onde ele começou a se destacar como jogador de basquete. Como calouro na Highline, Scalabrine teve médias de 16,3 pontos com 9,6 rebotes e 2,9 assistências com 1,2 roubos de bola por jogo. Em 17 jogos, ele anotou duplos-duplos, liderando sua equipe em rebotes, bloqueios e aproveitamentos de lance livre, foram 75%. E sendo liderados pelo Bryan, os Thunderbirds tiveram um recorde de 31 vitórias e apenas 1 derrota. E na temporada de 1996 e 1997, eles venceram o Campeonato Estadual Júnior Universitário. É complicado porque dessa época a gente não tem muitas imagens, então eu não consigo colocar muitos vídeos dele jogando basquete, nem na escola, nem no começo dele da faculdade. Em 1998, ele se transferiu para a Universidade da Carolina do Sul, a USC, aquela mesma que o Brownie James joga. E em seu primeiro ano com os Trojans, ele jogou tão bem que ele foi o único jogador a ser titular nas 28 partidas que o time disputou. Liderando a USC em pontuação, com uma média de 14,6 pontos, 6,4 rebotes e 53% de aproveitamento nos arremesos de quadra. Durante a sua segunda temporada com a Universidade da Carolina do Sul, seus números dispararam ainda mais. Ele pulando para 17,8 pontos por jogo, sendo nomeado para o primeiro time do Pacífico, a OPEC 10. Além de ter sido o segundo cestinha da Conferência da Costa do Pacífico, e de ter um aproveitamento nos arremesos para 3 de 40,3%. Durante a sua última temporada representando a Universidade da Carolina do Sul, ele conseguiu ajudar a equipe a chegar até a principal competição universitária de basquete dos Estados Unidos, a NCAA. Isso foi no ano de 2001, mas infelizmente na rodada Elite 8, a USC caiu para Duke, que tinha Shane Barrier e Mike Dunleavy no time, por 79 a 69, sendo que o Scalabrine fez ainda 13 pontos nessa partida. Nesse ano ele se formou em História e decidiu se declarar para o draft da NBA. E a escolha de número 34 pelo New Jersey Nets foi o ala pivô de 2,6 metros e 120 quilos, Brian Scalabrine. Por ele ter lesionado o quinto metatarso no final dos seus treinamentos, ali em setembro de 2001, Brian perdeu os 10 primeiros dias de camping de treinamento do New Jersey Nets. E durante o segundo quarto do último jogo de pré-temporada da temporada 2001-2002, contra o Detroit Pistons em outubro de 2001, Scalabrine acabou machucando novamente o pé direito, fazendo com que ele perdesse todo o começo de temporada 2001, estreando apenas em janeiro de 2002 contra o Milwaukee Bucks. Na época os Nets eram o melhor time da NBA, tanto que nessa temporada eles tiveram 52 vitórias e apenas 30 derrotas. E como novato, Scalabrine anotou umas médias de 2,1 pontos, 1,8 rebotes e 0,8 assistências em apenas 28 partidas jogadas. Mesmo sem muita expressão de Scalabrine, os Nets foram campeões da Conferência Leste de 2001-2002, com Brian entrando apenas 6 jogos, com 2,3 minutos de média e uma contribuição de 0,3 pontos por jogo, e perdendo as finais da NBA de 2002 contra o Los Angeles Lakers. Foram eliminados de 4 a 0, com o Brian não entrando nem um minuto em quadra. Pelos Nets ele jogou durante quatro temporadas, foi da temporada 2001-2002 até a temporada 2004-2005, sempre com poucos minutos de quadra e tendo a sua maior média de pontuação em 2005, sendo 6,3 pontos por jogo e 2,5 rebotes. E o New Jersey estava indo muito bem nessa época, todos os anos eles estavam presentes nos playoffs. Tanto que em 2003 eles tiveram a segunda colocação da Conferência Leste com 49 vitórias, chegando nas finais de novo, mas perdendo para o Santo Antônio Spurs de Tim Duncan. Em 2004 eles ficaram em segundo novamente, só que com 47 vitórias dessa vez, e em 2005 como a pior temporada caindo para oitavo colocado com 42 vitórias. Nessa época eles tinham nada mais nada menos que Jason Kidd e Vince Carter para jogar ao lado do White Mamba. E mesmo não tendo muitas oportunidades nem muito tempo de quadra, ele teve seus momentos por lá, como por exemplo em uma vitória durante uma tripla prorrogação para cima do Detroit Pistons no jogo 5 das semifinais de conferência de 2004. Ele cravou 17 pontos, foi o recorde de sua carreira na época, para cima de um dos melhores defensores da liga, Ben Wallace. Ele surpreendeu totalmente o Ben Wallace com seus arremessos ali na meia distância, mais perto da linha dos três, ou até mesmo dos três ali da zona morta, já que o defensor não tinha o mínimo costume de subir para marcar um pivô ali da linha dos três. Eram outros tempos de NBA, ainda mais porque o Scalabrine veio do final do banco de reserva, e acabou contribuindo com 17 pontos em seis arremessos de sete convertidos. Outro momento marcante foi uma partida em janeiro de 2005, contra o Golden State Warriors, na qual ele bateu o recorde de sua carreira, cravando 29 pontos na partida. Querendo ou não, um time na época como o New Jersey Nets, é complicado de você encaixar um cara como o Brian Scalabrine na rotação, cara. Eles eram um time extremamente competente, um dos melhores times da liga, que todo ano estava disputando o título. E ele não era um cara que se mostrava muito um ponto fora da curva, a ponto de roubar a vaga de alguém. Mas uma coisa que ele ganhou durante essa sua passagem pelos Nets, foi um apelido, sendo chamado de Vitela. É um jogo de palavras baseado num prato chamado Scalopini de Vitela. É. Em agosto de 2005, surpreendentemente, o Boston Celtics anunciou que assinaria com o Brian Scalabrine, por um contrato de 15 milhões de dólares por cinco anos na equipe, jogando 71 jogos na sua temporada de estreia, em 10 minutos de quadra e 2,1 pontos por jogo. Nessa época, o Boston Celtics ficou de fora dos playoffs, ficando em 11º colocado da temporada 2005-2006. Nas temporadas seguintes, as médias e a presença de quadros de Scalabrine foram cada vez caindo mais no Boston Celtics, caindo o número de jogos de 71 na primeira temporada para 54, depois para 48, depois para 39, e no último ano jogando 52 partidas. As suas médias indo de 2,9 para 4 pontos, para depois 1,8, depois 3,5 e por último 1,5 durante 5 anos de Boston Celtics. Ainda mais após eles assinarem com o lendário Kevin Garnet em 2007, o que fez com que o jogador apenas entrasse quando tinha alguém lesionado ou naqueles momentos finais da partida quando já está tudo decidido. E mesmo sendo uma das últimas opções do banco de reservas do Boston Celtics, ele tem uma preciosidade no seu currículo que poucos jogadores podem se agraciar de ter. Um título da NBA. Scalabrine foi campeão com o Boston Celtics em 2008, mesmo sem jogar um mísero segundo durante as finais. Inclusive, quando um repórter veio tirar sarra do fato dele ter sido campeão mesmo sem entrar em quadra, na conferência pós-título do Boston Celtics, essa foi a sua resposta. Após encerrar o seu contrato com o Boston, ele ainda assinou por dois anos com o Chicago Bulls, pré-jogar as temporadas de 2010-2011 e 2011-2012, atuando em apenas 18 jogos na primeira temporada e 28 jogos na segunda, com uma média de 1.1 pontos em cada uma delas e apenas 5 minutos de quadra. E no meio dessas duas temporadas pelo Bulls, a NBA ainda teve uma paralisação, que durou 161 dias por causa de uma desavença entre os donos das equipes e o sindicato dos jogadores da NBA. E durante esse período, ele atuou pelo time Benetton Treviso da Itália. Sua descendência italiana teve um grande peso na hora dele ir jogar por lá. Em dezembro de 2011, ele deixou a equipe italiana para poder retornar até o Chicago Bulls e terminar a sua última temporada. Ao final da temporada 2011-2012, Scalabrine anunciou a sua aposentadoria, recebendo uma proposta de Tom Thibodeau para ser o assistente técnico do Chicago Bulls. Porém, ele recusou para poder integrar a Comcast Sportsnet New England como comentarista, pois segundo o próprio jogador, ainda tinha a possibilidade de retornar às quadras em uma carreira fora dos Estados Unidos, jogando basquete, por exemplo, na Liga Europeia em 2013. E foi justamente nessa época que surgiu o Scallenge, que seria o desafio do Scalabrine. Por conta de várias pessoas zoarem ele, perguntando como seria possível um cara como ele ter jogado na NBA, ele decidiu abrir um desafio na qual as pessoas poderiam desafiar ele para uma partida de 1v1 de 11 pontos, valendo o troféu de White Mamba. E teve ex-jogador universitário, teve jogadores de destaques de ensino médio, e sem muito suspense, Scalabrine ganhou todos os jogos. A maioria sim, em dificuldade alguma, tipo 11x1, 11x2, 11x3, ele levou apenas 6 pontos em 4 jogos. E onde surgiu a sua frase mais famosa, Eu estou mais perto de jogar igual o LeBron do que você de mim. Ainda tirou onda. Mas acabou que ele não voltou para as quadras como atleta profissional. E em julho de 2013, ele assinou como assistente técnico do Golden State Warriors, que na época tinha como técnico o Mark Jackson. Mas que não durou muito tempo, porque durante a temporada regular, Jackson transferiu Scalabrine para a Liga de Desenvolvimento, a D-League, após uma diferença de opiniões sobre a direção do time. Em 2014, Scalabrine voltou para Boston, para poder anunciar o seu retorno de volta para casa, se tornando o locutor da Comcast Sportsnet. Em 2017, impressionando a todos, ele retornaria para as quadras, fazendo parte do time Ball Hogs, na Liga de 3v3 Big 3, que teve um hype tremendo nessa época lá nos Estados Unidos. Teve vários ex-jogadores renomados que participaram dessa liga. E apesar de seu tempo de quadra ser muito limitado, Brian Scalabrine acabou se tornando um cara muito popular, por conta dele virar vários memes na liga, e se tornar um queridinho da torcida por conta do seu carisma. Tanto que sempre que ele estava em quadra e recebia a bola, a torcida ficava maluca. Ainda mais quando ele pontuava. E seu apelido, The White Mamba, veio dos fãs do Chicago Bulls, que se referiam a ele como The White Mamba em uma brincadeira com o apelido de Kobe Bryant, The Black Mamba, e por usarem também o mesmo número da camisa, o número 24. Hoje, Brian Scalabrine é casado, pai de três filhos, membro de uma organização filantrópica esportiva chamada Athletes for Hoop. E você, após ver tudo isso, deve estar pensando como que um cara como ele jogou durante 11 anos na NBA. E o motivo é que esse cara é inteligentíssimo quando o assunto é basquetebol. Pensa comigo, ele não era rápido, ele não era forte, ele não era reboteiro, e nem pontuador durante sua passagem na liga. Mas tinha um papel importantíssimo no banco de reservas das equipes, além de ter muito carisma e uma boa comunicação com os outros atletas. Artifício que fez com que ele ganhasse bons milhões jogando na NBA, além dele ter dividido o quadro com os melhores atletas do mundo de basquetebol durante tanto tempo, e ser uma peça importante pelos times que ele passou. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Gostaria de saber a sua opinião sobre a história da carreira de Brian Scalabrine aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, você pode considerar se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações para não perder mais nenhum conteúdo e receber tudo em primeira mão. Além de deixar o like aqui para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e recomendar para mais amantes de basquete. Muito obrigado pela sugestão e pelo carinho, meu mano HBZ. Eu vou ficando por aqui, minhas redes sociais estão aqui na descrição, assim como meus outros canais do YouTube, e a gente se vê no próximo vídeo. Então até a próxima e falou!